Portanto, gostaria de iniciar mais uma prova, que no ano de retoma, que para todos os joguinhos que é fácil, é ter paciência por parte dos clubes, infelizmente, os clubes agora tinham utilizado as redes sociais como canal privilegiado para levantar-se esse problema, quando se podia colocar-o diretamente à própria Federação, infelizmente, com o ajudo, com o apoio de clubes, dirigentes, presidentes, estão aqui em redes sociais e, em algumas casas, até para a TACA, com pessoas quase que desentendem-me, não se está tudo num sistema, não se está tudo em parte do sistema, Federações, Associações, clubes, não se tudo. E, muitas vezes, tem uma confusão também por parte de pessoas, que é sempre caro que o papel da Federação, caro que o papel das Associações, caro que o papel do clubes. Portanto, é necessário também um colaboro com o povo, porque é bom que as pessoas entendam, na Federação, tem pessoas responsáveis, pessoas que também, não se tudo nos está ali voluntariamente, também, se manhã não nos está a fazer o esforço e ter acesso a contribuição para o desenvolvimento do futebol deste país. Não se sabe que, às vezes, o momento que pode, que apareça oportuno, mas, às vezes, de tanta coisa que está, passa, me tem que, flê, escuta-se, não é? Porque, nunca pôr-lhe pensa, não se tudo em gente, e nunca pôr-lhe, sobretudo hoje, como adeptos de bancário, não se há responsabilidades acrescidas, portanto, as pessoas, também, se exige de nós, com uma postura, com maior elevação. O que tem sido fácil de retomar, e as pessoas têm que entender, quando estão num país que tem um só companheiro aéreo, que, digamos, ligação marítima, extremamente complicada, mas, às vezes, têm as dificuldades naturais, naturais que a pessoa se tem que entender. O que pode fazer, um próprio regional, um determinado, maneira, a Tocanotica Nacional não exige, assim, a que não se tem, na Europa ou noutros continentes, não, não, direito, como se tem na Cabo Verde, tem-se certas dificuldades naturais, e, nes ambientes da procura, faz-nos melhor. Nem sempre, não dá consigo, mas, o importante é que, nos até esforça, para fazer-nos melhor. No mesmo momento, nos faze tudo para que, de facto, a taça fosse uma realidade, porque não reunia-se clubes, também fazem-se esse esforço, então era necessário, também, fazer o esforço acrescido. Nos faze a taça Cabo Verde sem perder patrocínio. Felizmente, também, na Cabo Verde, e patrocínio está cada vez mais difícil. situação, também, económica, do país, do mundo, também, de quem é melhor. Portanto, é nesse quadro, ali, que as pessoas têm que entender. Porque, como não está no futebol, como não está dentro do mundo, como está dentro do Cabo Verde. É necessário, também, eu entendo isso, é necessário ter colaboração, é necessário ter entendimento. No ano e durante o campeonato, no cinema, coisas correm, normalmente, bem. Tem situações em que, Federação, que a tenha absolutamente nada em termos de culpa, mas que, entretanto, nas redes sociais, as pessoas, portanto, a considera quase que a Federação que é culpável. se nunca pôr admite esse tipo de abordagem, nunca pôr-lhe admite esse tipo de abordagem. Sobretudo, vindo de pessoas responsáveis. Portanto, se nós é responsável, porque, inclusive, nós é, porque tem que ter uma atitude responsável condizente a estatuto que os deputores têm, enquanto presidentes, dirigentes, vice-presidentes, ok? Ou treinadores de ministros de Minas Gerais. Por isso, nos apelho, que, de facto, tem essa compreensão, tem essa colaboração, em cima agora, da saúde, digamos, que há, desde o entendimento, que houve entre travadores e esperança, de calheta, no segundo tempo, problema de infraestruturas gravíssimos no país, no tempo, gravíssimo. Mas, pessoas que servem uma federação que não tem nada a ver com infraestruturas do país, infraestruturas caer e federação campos de futebol caer e federação conserva-se, na Federação Catageira, também, nenhum campo de futebol, não no Tageira, que é do nosso. Centro-estágio e campos centros. Agora, o resto, que é a nossa responsabilidade. O que lhe tem feito é um apoio do Intensitário para nós. O Intensitário também mobiliza financiamento lá fora, junto de FIFA, para nos ajuda para isso, para nos ajuda campos municipais. Mas, que é a nossa responsabilidade? Que é a nossa obrigação de fazer isso? Convém que fica muito claro sobre essa questão. Que é a nossa responsabilidade? Que é a nossa obrigação de fazer isso? Bom, porque a obrigação de federação é organizar atividades de seleção e provas de âmbito nacional. Que é ali que é a nossa responsabilidade. É a questão do Intensitário e o Intensitário e o Intensitário. que nem sequer, muitas vezes, é respeitado. Portanto, queria que a mensagem que o Tereza me deu ali, que eu podia deixar passar uma grande oportunidade para também fazer esse desabafo, porque nós também somos seres humanos, não é? E nós somos seres humanos. E nós somos pessoas responsáveis, acho eu. Acho eu que nós somos pessoas responsáveis. Porque o Noso é bem que o Tereza me deu aqui para dizer que o Memo tem experiência de clube. Porque o Noso também não tem experiência de clube. Nunca chega a de Federação assim. Não. Não tem tudo uma vivência de clubes, portanto. Não tem tudo uma vivência de associações. Não. Portanto, não se tê condições de entender e de compreender também tudo esse fenómeno do futebol. Está bom? Então, deseja-lhe boa sorte, que Taça seja de facto uma festa, como normalmente é na toda parte do mundo e, portanto, que ganha um milhão. Portanto, mais uma vez, boa sorte e que os objetivos sejam alcançados. Obrigado. Infelizmente, decimulamos o técnico a falta de São Vicente, mas por razões de todas eu disse que consegui terminar a Taça na São Vicente, então não tem 10 regiões deportivas, consequentemente 10 equipas. Taça de Cabo Verde, exame, portanto, também vem desenrolando um sistema de proximidade e terminatório a uma mão, se mandaram brevemente no mandato de formar associações e clubes. na Calendário Pernambuco, que é a solução temporariamente, ou seja, por proximidade tem Santo Antão Sul, Santo Antão Norte, São Vicente Castelo, portanto, depois tem São Nicolaou, Sábia, Boa Vista, Maio, Fogo, Brava, Santiago Norte, Santiago Sul. Agora, depois, ali tem 5 jogos, para realizar 5 jogos, no primeiro eliminatório, ok? Na primeira eliminatória, ali, taça diretamente, 3 equipas para a Final Four, já nesse fase ali, na primeira eliminatória, diretamente, um quarto equipa, tem que fazer mais um jogo para eliminar, mais uma equipa, para poder ficar 4 equipas, ou seja, por sorteio, mas também tem que ser tem que ter feito mais um eliminatório, para poder ter 4 equipas para o Final Four, não sei se eu vou entrar, ok? Tem, tem que ter equipa, infelizmente, está bem ali, mas tem que chegar mais um jogo, para se poder jogar no mês final, com o Final Four, com a melhor linha de esquizatura. Entendido? Depois, o jogo está começando dia 16, vamos fazer a semana seguida, portanto, as três equipas, passando, descansando, jogando sobre as equipas, então, o jogo só ali, dia 23, depois dia 30, dia 28, Final Four e Final. Agora, também, Final Four, sub-finale, para poderos dar 9 de Final Four. Depois, a Direção de Federação tem dica, segundo o Regulamento de Dica, tem que ter feito, nessa análise, por parte da Direção de Federação, e, no momento, ser feito, o Final Four, portanto, já que fiz 4 equipas. Já fiz 4 equipas. Perguntei o direito, professor, queria perguntar, vou entrar no número de dados, uma avança, para o regulamento do sorteio. Portanto, no regulamento, o primeiro sorteio que eu gostei de fazer é, portanto, ser aquele jogador de dentro, e aquele jogador de fora, tem que tomar atenção ali no jogo, e eu não tive um gol, portanto, eu tive um milhão breve, que é que são travadores, e esperança de caliente, portanto. Não tem problema ali no campo ali, e não tem problema na calante, acesse campo. Então, provavelmente, ou lhes, bem provavelmente, o jogo tem que ser feito no outro campo, é já, com o outro, portanto, que as duas equipas, o jogo tem que ser feito na terra-feira. Então, foi isso. O jogo tem que ser feito na terra-feira, com a cola daqueles dois equipas. portanto, nesse caso, tem que ter muito peso dentro e fora, na terra-feira. Para não satisfaz, portanto, nós devemos ser sorteio dentro, saber quem joga dentro e quem joga fora. Depois, o sorteio seguinte, é, daqui a cinco liga, depois de cinco liga, portanto, por sorteio, dois jogos devem ser feitos, portanto, vencedores daqueles jogos ali, devem ser feitos ali. que é possível ter mais um equipador, para o primeiro mundo. Ok? Construí-se. E, também, o tempo. Ele não faz nada fora. Não optar para fazer um move, um solteiro. Depois, do outro dia, quando ele manda-nos esse solteiro, ele faz nada fora. Já que as quatro equipas ali, não tem forma indicada pela direção, de quem está jogado. Ou antes, dependendo das logísticas e das equipas, se chegar uma decisiva de jogo, vou trazer anos. Se chegar um número de anos de artes, se o logístico é permitido chegar um número de dois anos, vou trazer sorteio mesmo em um lugar. Casa, fora, tem desmarca de 12 equipas conforme o emparelhamento dos jogos. Por isso, na primeira participação total de Sul e 9, portanto, a representante de Sul, no tempo, Violano Santos, que te representa, Terrofeu do Argrupi, e no tempo, o Sr. João Paulo Guerregar, que te representa, José Paulo Guerregar, que te representa, Rosarese. Portanto, a convida-se. Portanto, o jogo do grupo, nos pôr aí, em simultâneos, bem ótimo, mas agora. Portanto, neste caso, tem jogo, Rosariantes, Casa e Terrofeu da Força. Portanto, o primeiro jogo, Rosariantes, Casa e Terrofeu da Força. Portanto, a convida-se para o segundo jogo. Portanto, a convida-se para o segundo jogo. Portanto, a convida-se representante de Atlético, portanto, Sérgio e Terrofeu da Força. A senhora Martina de Fermento. Senhor Presidente. Portanto, a convida-se representante de Palmeira, deputado Sérgio Lino Gomes. Portanto, a convida-se representante de Palmeira e da Força e Terrofeu da Força. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E, para o último jogo, jogo número 5, então, representante de Brava, de Carlos Maria Cabrales, e representante de Botafogo, Mário Lima Barba. Então, equipa de Brava, que alguém quer? Brava, bota fogo. Segura ele na torre do tempo. O tempo vai fazer entre vencedor de jogo 1, vencedor de jogo 2, vencedor de jogo 3, vencedor de jogo 4 e vencedor de jogo 5. Tanto militação, porque os 5 votos, a militação com a vida da senhora de federação, pelo menos que hoje, que jogo será entre esses 5 vencedores? Primeiro, o terceiro jogo é o jogo 3, vencedor de jogo 4, vencedor de jogo 5. O terceiro jogo é o jogo 3, vencedor de jogo 5, vencedor de jogo 5, vencedor de jogo 5, vencedor de jogo 5. Então, convidado com as 12 representantes da federação, e eu por cima, a senhora Maria e a senhora Catar. Tanto vencedor do jogo 4 Tanto vencedor do jogo 5 Agora Nos fiquem ali Nos fiquem ali Quem que está jogando a carta? Tanto Nesse caso Maria que está representando o jogo 4 Carta 4 e 5 Carta representa o jogo entre Brava e Botafogo E Maria está representando o jogo entre Trabalhadores e Esperança Agora é questão de saber quem que está jogando a carta? Tudo está bem Tanto Maria está representando o jogo entre Trabalhadores e Esperança E carta representando o jogo entre Brava e Botafogo Estão de saber quem que está jogando a carta? Faz favor Vencedor do jogo nº 4 Joga em casa Portanto Trabalhadores e Esperança Tanto vencedor do jogo nº 4 Tanto vencedor do jogo nº 5 Portanto, o jogo será em Santiago, portanto, o tempo da cidade concreta, o primeiro e segundo o eliminatório, o sorteio das regras finais será fim, posteriormente. Muito obrigado.